Música Negociante, o Brala, não é imutido, mas o governo muda no mercado de Manlewana, mas o governo muda no mercado de Manlewana, mas o governo muda no mercado de Manlewana. Governo, o secretário de Estado, o assunto toponímia na Organização Urbana, o governo muda no mercado de Manlewana, mas o negociante hirac preocupa com a condição que o mercado refere, mas o espaço é suficiente para o governo muda no mercado de Manlewana, mas o negociante hirac preocupa com a condição que o mercado refere, governo, leu-leu gestão no mercado, atubuca solução, no Né Sirabele continua a fan-ropa onde sustenta a necessidade de família Loron-Loron. Né Sirabele, o federalismo muda no mercado, é um governo que o governo muda no mercado. O governo muda no mercado, mas o governo muda no mercado, mas o governo muda no mercado hirac preocupa com a condição que o governo muda no mercado. Não é importante. Eu sou o Russo da CCD. Líder da CCD, eu conheço. Eu sou o Brasil que eu conheço. Eu sou o Brasil que eu conheço. Eu sou o presidente Ramizorta, o primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmán. Vendedores, eu sou o Brasil. Tem que preparar para que não é digno para nós. Nós, pronto, nós coopera com o governo. O governo não desenvolveu a nossa nação. Mas, nós temos que ir para o povo não morrer. Nós temos que ir para o povo não fazer isso. Nós vamos fazer isso. Agora, o povo não é que nós, nós vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Nós 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 vamos fazer isso. A preocupação do Diretor Gestão do Mercado, Arthur Henriquez, até que o Equipe Gestão do Mercado esforço de busca solução não é negocidade, se continuariam fazendo isso um processo. Então, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. e então, nós vamos fazer isso. Qualquer facilidades nascações, ela está se parecendo. que både contra curvedo, ou Resonjão. Então, a gente prepara, prepara condições para a gente responder. Mesmo que dados foram primeiros, a gente responde e depois a gente identifica os dados. A gente responde. A gente continua a fazer o mercado mandado, né? Não vai fazer isso. Então, a gente vai fazer o trabalho para a gente fazer isso. O governo muda o negociante para o mercado mandado, mas a gente vai fazer a reabilitação para a estrada e a mutina, não vai fazer isso. A gente vai fazer o trabalho para o mercado mandado, né? Total negociante. O governo muda o mercado mandado, né? A gente vai fazer o plano de governo muda o negociante para o mercado mandado. Felicia Fonseca, bem-vinda, Ximenez, XMN.